Olá pessoal, bom dia. Pessoal do Quinto Ano, aí vem, vamos começar nossa aula de arte, né, hoje. A gente vai começar na unidade 3, que é essa unidade aqui, ó, com essa música do mundo, né, do mundo. Eu coloquei aqui alguns instrumentos musicais, né, pra começar a fazer uma predição sobre esse nosso conteúdo que nós vamos estudar hoje, né. Eu coloquei alguns instrumentos que você também conhece, né. Vocês conhecem alguns instrumentos? Conhece, né. Aqui a gente tem o triângulo, a gente tem o pangô, a gente tem o chucário, né, a gente tem o maracá, a gente tem o pandeiro. Todos esses instrumentos musicais, se a gente for pegar ele, né, pra tocar, a gente vai perceber que cada um deles aqui tem um ritmo. Não é, é o que é ritmo? É o que cada um desses instrumentos aqui acabam de fazer. Se a gente pegar ele pra tocar, a gente vai perceber que o ritmo do triângulo é diferente lá do ritmo do pandeiro, do ritmo do tambor. E pra gente entender melhor o que é ritmo, eu vou pedir pra aqui vocês, põe a mão aqui no coração de vocês. Ó, e perceba nesse momento como é que está a batida do coração de vocês, né. Se está lento, se está forte. Só não tem silêncio, simplesmente se está a batida do meu coração. Gente, a batida do meu coração está assim, é leve, né. Então, esse aqui é o ritmo. Só pra mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que é ritmo. Esse batido do nosso coração se relaciona com o ritmo da música. Então, se eu estiver correndo, 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 vem muito leve. A batida do meu coração vai se alterar. Agora eu estou percebendo, ó, que agora a batida do meu coração está mais forte, né. Assim é o ritmo da música, né. A gente tem o ritmo mais lento, o ritmo forte, né. O ritmo mais trato, né. E aí, vocês entenderam que é ritmo? Pra dar continuidade aqui, nós vamos... Lá na página do livro de vocês, a gente tem um texto informativo. Que vai falar sobre sonoridades do mundo. O que é a sonoridade do mundo, né. Tudo isso aqui que eu coloquei pra vocês, os instrumentos, né. O ritmo, o modo de cantar, o modo de tocar, né. Fazem parte da diversidade, da riqueza cultural do mundo. Que é um gênero chamado música, né. A música, ela faz parte da nossa cultura do dia a dia. Cada país, cada estado tem um ritmo, até nós mesmo, né. Qual é o ritmo que vocês mais gostam, hein. Alguém vai dizer que gosta de funk, que vai dizer que gosta de forró. O meu ritmo preferido é o forró, né. Eu adoro o forró. Esse é o meu ritmo. Então, dando continuidade, como foi que surgiu o gênero musical? Gente, olha, no século XVIII a XIX, surgiu nos Estados Unidos um gênero musical, né. Esse gênero musical, ele é chamado de Bruno, né. Chamado de Bruno. Então, quem foi que, então, onde foi originado esse nome? Bom, esse nome originou-se dos afro-americanos. Por que que originou isso? Porque naquela época, no trigo da escravidão, eles sofriam muito na vacuna. Eles sofriam muito na escravidão. Porque naquela época, a sociedade ainda aceitava a escravidão. Então, eles sofriam o mal escravidão no trabalho dele. E eles criaram esse ritmo, né, que é chamado de dor. Tá certo? E, em seguida, o final da escravidão, né. E só lembrando aqui, que essa foi uma época de muito sofrimento. E um dos continentes mais sofrendo pela escravidão foi o continente africano, né, gente. E, ao final da escravidão, né, esse gênero, música, que é chamado de dor, eles foram dando origem a um dos novos gêneros musicals. Entre eles, a gente tem o rock, né, e a gente também tem o jazz. E esse gênero jazz, jazz, ele também foi originado lá nos Estados Unidos, no século XVIII. E aí, gente, agora vocês vão lá no livro de vocês, na página 24, onde é esse texto informativo para contextualizar o que nós estudamos hoje, ok? Boa sorte para vocês e não esqueçam, fiquem em casa! Boa sorte para vocês!